Ronaldinho é um cara simpático. Chegou pertinho dos fãs, tirou fotos, deu autógrafos, sem barreiras. Consegui um vídeo, um alô. É, simpático, hein? Demais a conta. A chuva molhou areia, mas não impediu essa turma de bater uma bolinha. E aqui a bolinha é diferente, um pouco mais pesada. O que não impediu o craque de demonstrar toda a habilidade que tem. Ronaldinho Gaúcho anunciou a aposentadoria dos gramados há um mês, aos 37 anos. De agora em diante, ele deve participar de uma série de jogos amistosos ao redor do mundo, para uma sequência de despedida. As pessoas vão ter a oportunidade de ver o jogador nas quadras de areia também. E de perto, assim, parece que impressiona mais. A cada lance, todo mundo está batendo palma e está curtindo. Imagina a emoção do Estevam, com o Hidro assim, tão pertinho dele. Há um, dois, três passos. Uh, quase! Eu sinto, tipo, eufórico. Meio eufórico. Ali você ficou a um passinho. É, tão fácil. Agora, né, tendo essa oportunidade, né, de estar mais próximo a todos, né, de ir para as viagens e não ficar só em aeroporto ou até o estádio. Agora, tendo tempo para conhecer a cidade, conhecer, né, as pessoas da cidade. Então, é um momento maravilhoso. Ele diz que vai se dedicar mais também à música. Minha família é muito musical, né, então, sempre gostei e agora, levando um pouquinho mais a sério, mas não com tanta seriedade, né, agora vivendo uma alegria diferente. Ah, e ainda tem a carreira de empresário. Ele veio à Goiânia lançar um aplicativo de transporte. Novas oportunidades surgindo, né, a gente vai analisando aquelas que a gente acha que, né, que valem a pena, que, né, vão trazer um benefício para a população, para todo mundo. A gente procura ajudar, procura, né, fazer algo de bom também para o povo. É, quer dizer que cabelo branco não é sinônimo de cansaço, não. Você está no pique total ainda. Pique total. Só preguiça de pintar o cabelo, meu. Tchau, tchau, tchau.